Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar aqui para o vídeo de coisas que as garotas odeiam nos garotos, entendeu? Então se você é menina, eu tenho certeza que você vai concordar comigo e se você é menino, assiste esse vídeo aí para você saber do que a gente não gosta, tá bom? Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo, segue nas suas redes sociais e vem comigo! A primeira coisa que a gente odeia nos garotos é quando eles começam a falar de ex. Cara, supere, entendeu? Já passou, você já está com outra pessoa, para de falar da sua ex, não tem coisa pior do que você estar lá conversando com um cara e tal. Se você está de rolo com um cara aí e ele ficar o tempo todo falando da bendita da ex-namorada, cara, supere, entendeu? Já deu, ninguém mais aguenta você falando da sua ex, chega. É isso. Gente, é muito chato, sério, eu não suporto cara que fica falando de ex, entendeu? Tudo bem que, né, todo mundo fala, mas assim, tem um limite também, né? A segunda coisa é menino sem assunto. O que mais tem no meu WhatsApp é cara sem assunto, eu mereço. Hoje em dia, os meninos acham que eles são porteiros, não é possível, porque eles mandam bom dia, aí eles ficam a tarde inteira sem falar nada, aí eles voltam de tarde e vêm boa tarde, aí depois eles ficam sem falar nada e quando chega de noite eles falam boa noite. Aí eu fico, cara, isso é porteiro? Porque não é possível. Ou então ele está lá conversando com você, só que eu acho que ele não percebe que ele não tem assunto e ele fica o tempo todo perguntando, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Cara, eu acabei de responder. Um minuto de diferença, tipo, o cara pergunta agora, passa um minuto e ele pergunta de novo. Eu acho que assim, não dá pra mudar o que você está fazendo tão rápido assim, né? Pelo amor de Deus. Sério, é muito chato, gente. Assim, é o que eu sempre falo. Homem conquista mulher no assunto, porque a mulher não suporta cara sem assunto, porque o negócio é chato. Você está lá conversando e o cara não tem assunto. Pior ainda é quando você tem que arrumar o assunto. Sério, eu não suporto. Eu já mando logo fora, entendeu? Porque eu não gosto de cara sem assunto. A terceira é menino porteiro, que foi o que eu disse. Só manda bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me pergunto por que motivos a pessoa te chama pra só ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite. Será que ele acha que ele é porteiro? Porque não é possível. Sim, gente, eu estou revoltada porque tem muitos meninos que fazem isso. E é muito chato. Gente, sério, se você é menino e fica fazendo isso, pelo amor de Deus, para, porque é chato. Ninguém aguenta esse negócio de menino porteiro, tá? É insuportável. A quarta é menino extremamente grudento. Se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu não namoro com o cara, eu só fico com ele. E aí ele acha que ele manda em mim, ele quer estar o tempo todo grudado. Não, não é bem assim que as coisas funcionam, lindinho, para, entendeu? Gente, é lógico que tem que ser carinhoso, tem que ser carinhoso, tem que ser romântico, tem que ser romântico. Mas tudo na vida tem um limite, né? Não dá pra você ser romântico 24 horas por dia. Não dá pra você ser carinhoso 24 horas por dia. Porque você não vai ser carinhoso e romântico, você vai ser grudento. É um pouco diferente. E a última coisa é boy que manda a mesma mensagem pra você e pra sua amiga. No começo do ano isso aconteceu com um certo boy, que ele tava mandando a mesma coisa que ele mandava pra minha amiga. Aí eu me pergunto assim, será que os caras, eles realmente acham que a gente não mostra a conversa pra amiga? Será que ele acha que uma não conta as coisas pra outra? Porque não é possível, porque na hora que o cara me mandou a mensagem, que ele mandou a mensagem pra ela, ela falou, vi, olha isso aqui. E a hora que eu olhei era a mesma mensagem, tinha a mesma mensagem, tipo, um minuto de diferença. Eu fiquei, cara, como você... sabe? Eu me pergunto se os caras realmente acham que a gente não vai mostrar a conversa uma pra outra, que a gente não conversa... Eu não sei o que eles pensam na hora de mandar a mesma coisa pras amigas. Porque não faz sentido. E a gente odeia o cara que faz isso, porque ele perde todo o encanto. Bom, gente, é isso. Esse vídeo foi bem rapidinho, só pra falar assim. Então é isso. Já não esquece do like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo, se tem todas as redes sociais. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!